E aí pessoal, beleza? Aqui a gente está falando é o José para mais um vídeo no canal, tá? Sempre trazendo dicas aí boas, sempre dicas úteis aí para vocês, tá? Nessa dica de hoje, gente, eu vou estar passando para vocês aí o que está acontecendo comigo agora, tá? Que é quando eu vou escrever alguma coisa aí e as teclas não funcionam direito, por exemplo, se eu for colocar o C cedilha, eu vou colocar aqui, ó, o meu teclado tem um C cedilha, alguns não tem. O meu teclado tem um c cedilha, quando eu aperto o C cedilha, aparece isso aqui, ó, tá vendo? Não aparece o C com a cedilha, eu tenho as duas teclas, o C com cedilha e o C sem cedilha, tá? O C sem cedilha aparece normalmente. Agora eu vou tentar colocar um acento na letra E e não vai, ó, quer ver? Ó, não vai. Igualmente, quando eu aperto para colocar o acento, já ia, agora está colocando esse colchete aí, beleza? Para estar resolvendo isso aí é bem simples, gente, eu vou estar passando para vocês duas dicas aí, tá, beleza? Isso acontece, eu não sei, o mundo sempre tem uns bug desses aí, eu já tinha feito isso, demorou acho que duas semanas, uma semana para voltar de novo. Primeiro mês você vai vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, teclado Estados Unidos, tem que deixar aqui o teclado PTBR, beleza? Essa aqui é a primeira dica, então eu vou clicar aqui, ó, vocês podem ver que tem o português Brasil e o inglês Estados Unidos. Então eu vou selecionar o português Brasil, vou tentar colocar o CSD e ele já foi, beleza? Vou tentar colocar o E e também já foi. Então, se essa dica aí já resolver para você, beleza, mas você pode estar fazendo o seguinte também, ó, nós vamos aqui em configurações. Depois vamos vir aqui em facilidade de acesso e vamos ver se o teclado está configurado também com o teclado PTBR. Porque ele desconfigura sozinho, isso aí é coisa do próprio Windows mesmo, do próprio Microsoft que eu acho que faz isso. Pode ser atualizações também. Então você clicar ali, né, vou mostrar, deixa eu voltar aqui de novo, você vai descer até o finalzinho aqui, vai clicar em configurações, idioma de teclado. Vai clicar nele, vai vir aqui em teclado, você pode ver que o meu já está PTBR, aqui também está PTBR, português Brasil, beleza? Mas você vai clicar aqui, ó, em teclado e vai vir aqui, ó, usar a lista de idiomas recomendável. Se colocar isso aqui, do nada ele vai aparecer outro idioma aí no seu teclado, beleza? Então deixa aí em português mesmo. Coloca em português. Aí é só fechar isso aqui. Beleza, tá? Essa aí é uma dica simples aí, mas eu espero que ajude vocês. Se ajudou, deixe seu like aí e se inscreva no canal para ajudar a gente, beleza? É isso aí, fique com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho